eu deixei esse compressor sem a tampinha aqui e dá uma olhada eu vi hoje uma abelha entrando aqui dentro uma solitária eu estou vendo que ela vai me dar trabalho olha lá, tem que desmontar todo esse motor vamos ver se dá pra ver lá dentro olha o que ela aprontou é bonita ela é uma abelha azul um azul bem forte mesmo bem meio tipo um azul metálico ela nem está incomodada comigo mexendo aqui já deitei o compressor a natureza é bela mas tem vezes que dá uns trabalhos para nós e aí e aí e aí Tchau. Se eu não utilizasse sempre esse compressor, com certeza eu deixaria ela concluir o trabalho dela. Não é interessante, não é legal destruir ninhos de abelhas. Todas as abelhas tem o seu papel super importante na natureza. Já desmontei tudo aqui o compressor. E olha aqui ó. O que será que ela tinha terminado? Ela estava começando a fazer a casinha dela. Isso aqui não dá, né? O único que eu vou colocar aqui não dá, né? A casinha dela vai ser muito pequena. Não, ia dar sim. Acontece que, como que eu vou usar o compressor desse jeito? Se eu ligo o compressor com isso aqui já era. O que que acontece? Ele ia estragar o compressor. E para finalizar, eu separei um vídeo de um que podemos chamar de hotel para solitárias, que eu mesmo fiz. Eu utilizei galhos de árvores, fiz furos com brocas de diferentes diâmetros. E isso fica perfeito para elas, porque você acomoda várias espécies de abelhas solitárias. Se bem que essa do vídeo, eu nunca vi ela utilizando esse tipo de cavidade, né? De madeira para fazer ninhos. Geralmente ela procura estruturas de blocos, pedras. A natureza é bela e nos surpreende a cada dia. A natureza é bela e nos surpreende a cada dia. E aí